Fala galera aqui do Memória e Locadora, eu sou o Fabrício Braz e hoje eu vou jogar Evoland Evoland é um jogo de RPG que ele vai, como o nome próprio diz, evoluindo então você vai ver uma coisa horrível no começo mas que com o tempo ele vai ficando lindo e com gráficos bonitos dá uma olhada aqui que ele passa por todos os tipos de jogos de RPG já existentes vamos começar aqui, New Game claro, essa versão é o 1 e o 2 que eu peguei de graça na Epic Games mas vamos aqui jogar a versão número 1, que é o começo cara, olha isso, esse é o jogo eu nem posso ir pra esquerda, mas tem dizendo ali, você tem direito, aí é pra direita né você tem right direction, então eu vou, pego o item, agora eu tenho left e agora eu tenho movimentos 2D, pra cima, pra baixo, esquerda e direita, que é bem ruim por sinal pegar outro baú, agora eu tenho o scrolling de tela, que nem no Zelda, se liga ó, passou pra tela, passou pra outra e agora eu adquiri os efeitos sonoros o jogo tá sem som, mas é assim mesmo, ele vai adquirindo o som agora eu tenho o scrolling, ó, a tela vai seguindo o caminho junto com o personagem vamos ver, eu quero pegar mais, aqui tá fechado, tem um matinho aqui mas provavelmente, exatamente, agora eu tenho espada agora eu vi um baú pra lá, eu não sei como pegar ele aquele baú ali tá estranho a ponte aqui a ponte aqui, ai, eu acho que tem um matinho lá no começo e talvez dê pra liberar aquela passagem pra esse baú aqui pera aí, vamos nessa não, fechado por ali e pra cá aí, eu acho que é por aqui que eu vou liberar aquele baú ali os matinhos o que é que esse baú vai me dar pronto, é um card octorac você pega alguns cards também no jogo, mas eu ainda nem sei pra que servem esses cards, na verdade vamos voltar, mas peguei o baú, não deixei nenhum passar você não se preocupe que os baús mesmo de gameplay eles não deixam de ser pegs, né coletar star aí o gota star collect all the reading star of Evalanche deve ser algum extra, bônus, alguma coisa do tipo mas esses baús aí que tem essas cartas outras coisas, eles não fazem parte da história peguei o monstros, agora tem inimigos no jogo sai fora inimigo peguei o que? peguei a música agora nós temos música no game se inimigo me matar o do game me ouve porque não tem save ainda beleza isso aqui é pra ser o save point mas eu ainda não tenho liberado agora eu tô liberado o save point salvou meu jogo vamos dar continuidade vamos por aqui o que é que eu vou pegar agora peguei outra estrela que é o coletávelzinho já tem outro baú peguei outro cartão daquele morcego mas eu não tenho nem menu aberto ainda mas vamos pegar o menu o jogo vai ficando interessante na medida do no decorrer do jogo mesmo, né deixa eu salvar aqui de novo caso eu der game over eu volto pra tela de título pronto, agora eu tenho cores de 16 16 cores display de 16 cores acho que é como se fosse um game boy, né cara, interessante quem criou esse jogo foi muito esperto eu joguei ele a primeira vez no celular mesmo, Android ok, morreu agora esse movimento 2D tá lascando, viu? mas só vai pra quatro direções caramba ai, vamos lá vamos lá do continue de novo é, deu game over eu ainda não tenho continue ou só vai continuar de onde tava peraí, volta esse aqui que é o save até apagar esse save aqui pronto tá aqui meu save vamos lá level 1 ainda beleza de onde eu tava aqui já tem uma espadinha agora eu vou pegar as cores de 16 o display de 16 bits né 16 cores, né na verdade não é nem 16 bits ele ainda tá com grávida com muito de game boy sofrendo aqui agora vamos lá o mocego o velho que me matou passa direto sai fora mais um save beleza agora eu peguei peguei crédito do jogo ou história sei lá eu nem li na verdade ai monstro ai morreu 256 cores de display agora tá bonitão viu o mesmo gráfico mas com cores mais detalhadas né tá peguei uma placa reservado para aventuras ui mocego maldito vou ver pra cá o que é que tem aqui tá bloqueado a passagem mas tem outro baú aqui ganhei movimento livre ah agora tá interessante que agora eu posso andar nas oito direções de um jogo tipo Zelda né agora eu posso andar que nem como o Link anda pra pegar até aquele save point ali pra mim não dar de vacila a música também é bem simples ela vai se repetindo mas a gente vai save 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 pegar outras músicas também eu acredito por enquanto uma estrela ok tá agora pra onde é que eu vou que eu volto por aqui aqui tinha aquele mocego safado tem umas pedras ali ai mocego beleza me enganchei no jogo será tem um save ali em cima ah tá cá tá cá tá cá tá cá é ótimo cara segura segura essa gameplay o jogo vai ficar melhor cara outro save beleza agora eu tenho um inventário cadê o meu inventário tem uma espada zero de dinheiro três estrelas de trinta é clássica Zelda né aqui tem um beleza matei abriu a passagem vai salvar de novo né vai que eu morro uh mapazinho externo olha que legal cara um baú aqui agora eu ganhei batalhas em turno batalhas em turno é aquelas é essas batalhas aleatórias beleza dá um ataque agora mata 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 o bicho é forte alguém 50 de dinheiro beleza pra cá tem alguma coisa normalmente em florestas é mais perigoso ah ah ele ganhou um modo em 7 é aquele gráfico de super nintendo olha que bonito pô foi isso ah tá entrou em algum local eita batalha encontrou um slime é muito bonito ver toda essa evolução de jogos de rpg cara eu me lembro quando eu joguei isso a primeira vez no celular eu fiquei impressionado agora tem um local o nome é The Middle beleza não tem nada pra cá tem essas estátuas ali que eu sei que elas quando encostam nela elas ficam vivas mas eu vou vasculhar aqui pra cá tem umas pedras aqui me impedindo não tem mais nada então vamos matar as estátuas a espadinha é meio no estilo de zelda né cara olha que massa ah defende revelado beleza você ganhou um baú bloqueou agora você tem uma vila o que é que é isso aqui agora em npcs sorry adantes não falo com crianças não dá pra entrar na porta e eu nem lembro aqui sou criança a galera não quer me deixar passar porque eu sou criança brother vai pra lá crianças deviam estar na cama vou entrar vim num poço uma fruta uma semente estranha você quer comer bora ah quem é criança agora aí minha espadinha aqui otário não sou mais criança agora sou um jovem adulto que bem que isso não tem nada de bom na verdade peguei outro cartão daqueles de colecionável que eu não sei ainda pra que serve né na verdade eu nem lembro pra que serve quando eu joguei a primeira vez mas também não joguei muito não quando eu joguei no celular mas ele tem ele tem pra android pago claro você deve visitar seus amigos na cidade perguntando se veio visitar papunica village apreciei sua estadia ah não posso entrar na casa adultos não são engraçados um baú agora eu posso entrar nas casas bora entrar na casa outro baú ah apareceu 10 dinheirinhos para dormir vamos dormir vamos experimentar tudo que o jogo tem pra experimentar beleza salve o game salva com certeza beleza meu jogo foi salvo e agora eu posso entrar nas casas brother essa casa aqui é o que? ninguém aqui pra me atender? ah o cara do shopping vamos comprar tem um quanto de dinheiro? 90 ali olha o que eu tô vendo cara eu vou comprar não tenho dinheiro comprei uma poção e fiquei sem dinheiro mas vamos fazer o seguinte vamos em outras casas aqui primeiro vou lá nas outras casas pra ver tá fechada essa casa aqui tem o que? a mão cartão torque beleza só tinha um cartão não dá pra dormir de graça não nas camas ok dá pra clicar nos itens uma poção ótimo é bom e aí deixa aqui nos comentários o que é que tu tá achando dessa gameplay mas vai ficar melhor vai ficar melhor eu tenho que ter o equipamento pra prosseguir então eu acho que eu tenho que comprar espada e armadura no mínimo que tinha lá pra vender mas eu tô sem dinheiro então vamos upar um pouquinho aqui a experiência olha e ele já tá grandinho na cidade nessa parte do jogo e aí e aí oito de dano 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 até que dar dois ataques no inimigo enquanto eles me dão três né não tem nem nome meu personagem é um ponto de interrogação eu nem vi quanto eu ganhei deixa eu ver no menu tá eu tenho 190 de dinheiros eu vou comprar logo a espada que aí eu volto e faço aqui é taverna eu volto e faço upo é mais rápido mata o inimigo mais rápido acho que a espada dá mais dano beleza agora seu ataque aumentou vamos lá upar dinheiro vamos pegar dinheirinho agora é andar e esperar ter batalhas aleatórias aí uma agora sim vinte de dano no lugar de oito tá top vinte e cinco foi fiquei mais cem tem a fênix down pra comprar também mas como é que eu vou usar a fênix down sozinho né não tenho equipe vamos lá vinte eu preciso de dinheiro pra comprar armadura eita será que eu ganho aqui será que eu ganho pelo menos 100 150 será que já dá pra comprar armadura pra cá operar armadura comprei equipou vou comprar mais duas poções e vou na taverna dormir pra taverna não no hotel aqui dormir pra poder recuperar o life e salvar o jogo né você vê como o jogo começou e como é que ele tá agora cara salva o game salva vamos salvar acho que agora o cara deixou passar lá aqui tava em frente dos barrinhos cadê eu tô sem espada aqui não tô conseguindo atacar aqui acho que tá na vila talvez no ataque talvez seja isso espero que sim pelo menos aí ó posso passar agora o otário falou sai dessa cidade velha que nunca me deu nada ó vamos arrumar um e o poça de flight eu tenho um amigo eu tô levando um solo o fênix dao era bom agora né caramba aí fez automático tem que eu sei me falando de monstro o nome do personagem aqui o que é Kairis ok Kairis junto ao time agora eu tô com dois personagens tem alguma coisa por aqui né só pé mesmo mara com esse life que eu tô aqui da Kairis e o meu personagem o personagem tá com uma arma bem forte eu tenho um potion não tenho um fênix down mas dá pra ir beleza ah ó voltei a ter ataque normal aí ó procurar o cristal seu nome ah não Clint é chato meu nome vai ser zero ah não peraí 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 zero 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 berto e basicamente é quase um Zé Roberto Zé Roberto tá ótimo beleza opa tá adicionei monstros na caverna ah que chato a mulher não faz nada cara tem magia ah tem cura tá ótimo tem cura então tá bom demais é show por aqui pra ver se tem nada só enganação é porque você tem que vasculhar pra ir atrás dos baús né pra cá ela disse que eu tenho que achar o tal de cristal dois só quero ver ela atacando ela não atacou nada até agora um alvo de dano pra quem mas ela é a curandeira do grupo tá tudo certo só me curar que eu fico feliz será que é uma alguma coisa aqui uma poção tá ótima nada nada mais uma poção mais cinquentinha de grana aqui o personagem não tem nem ataques especiais ainda beleza vamos nessa vamos nessa vamos por aqui ela disse pra ir encontrar o cristal vamos encontrar esse cristal eu tenho um ataque aqui que não serve de nada ganhei pontos de experiência ótimo agora eu vou avançar de nível caso mate os inimigos né já é alguma coisa eu não ganhei pontos de experiência eu habilitei poder ter pontos de experiência no jogo ó agora ganhei 4xp nessa batalha aqui também tinha um baú eu não consigo pegar não consigo passar daqui então não é pra cá vamos 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 pro outro lado ai que isso sempre tem um chato eita parece ser um inimigo mais forte eu vou usar ela pra dar um heal na gente ela também nem tem mp foda-se dá pra usar o heal a vontade eita inimigo é forte ó tá dando heal e atacando com o zé roberte tá ela pode atacar agora beleza morreu estamos com o life cheio olha ó o zé roberte vai pro nível 2 e o ataque aumenta o kairos vai pro nível 2 e a defesa aumenta uma personagem com muita defesa ela né no caso um lagozinho mais um baú uma fonte de vida beleza curou meu life e salvo o jogo ótimo perfeito tava sem um save faz tempo desde a cidade da vilazinha eu tava sem save pode um inimigo agora que eu tô aumentando de nível quanto mais farmar melhor antes eu farmava só por dinheiro 10 de dano filho ah essa menina vai dar 1 de dano mano melhor ter eita mentão errando muitos ataques ah mano era pra ter me curado com ela eita vai o ataco morreu opa mais um baú aquele baú ah só uma estrela que eu não sei pra que serve peraí aqui meu tá no nível 2 magia 5 defesa 6 meu ataque é 21 defesa 5 beleza tem 7 poções ainda no inventário não gastei nenhuma aqui tô com a healer já dá um save aqui de novo ai que saco beleza meu filho ataque é ele porque ela também não faz nada ela dá heal e pelo menos mantém o personagem curado quer dizer às vezes não pra baixo tem o que vamos ver opa tem um botão aqui aí eu got something happening alguma coisa em algum lugar peguei um cartão da caverna eu habilitei alguma coisa em algum lugar muito específico o jogo muito obrigado também por me ajudar saco o padrão de sempre ataque com o zé roberto e cura com a ks devia ter trocado o nome dela né ataque com o zé roberto cura com a ks a ks foi pro nível 3 e eu fui pra algum outro nível que eu não vi eu tô no nível 3 também meu ataque não aumentou achamos o cristal guardiã do ixi agora é chefe o zé roberto não se veem poder guardiã do sentado mas está corrompido pelo poder do mal clicar com a minha cidade eu acho né que eu tô traduzindo isso aí com dislike é eu sou como um bom plano eu acho isso ataque 23 tá ótimo ks cura vamos lá ataca cura ataque dela não vai infringir nada nesse chefe cura ataca padrão tá ele tá invisível vou usar um rio dela aqui agora ataca acho que ele invisível não dá pra atacar vou atacar com a Kairis porque nem adiantar de nada eu curar tava pera ataca com o zé roberto e e Kairis vai de cura vai com o zé roberto invisível tempo pra curar com a Kairis bora volta meu filho que aí eu vou te atacar não vai ser nada ataque ataque vai Kairis mata ele tá com o zé roberto morreu ganhou 400 de dinheiro e 20 XP cadê meus meus níveis o cristal foi ativado uau estamos em 3D eu tinha esquecido disso olha que legal quer dizer mais ou menos tá um gráfico de Nintendo DS tá e agora o que é que eu faço opa tem um negócio aqui ah ficou por lá mesmo olha o baú todo 3D agora 3D bem low poly ah músicas em 16 bits a música ficou bem mais bonita agora tem que ter um save aí pra mim fica aqui agora ah agora eu tenho um life não vou morrer com uma porrada e ele pegou o estilo Link né do Zelda outro baú aqui estrela mais um baú deve ser um cartão cartinha zumba opa senão a gente podia correr velho agora pegar um baú de corrida nem porque que eu tô matando esses inimigos ó aqueles inimigos é bem Zelda mesmo esses inimigos ctrl c ctrl v nem porque que eu tô matando eles não tem XP esses inimigos mas eu tenho life agora não morro com uma porrada então tá tudo certo será que é agora vai pra onde tô enganchado aqui passa por essas árvores aqui dá pra derrubar também aí aqui tem caminho aí aí baú 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 texturas pixeladas agora eu tenho pelo menos texturas tá pixelado não tá essas coisas todas não ah não consegui passar por essa pedra porque o jogo não tava na dimensão certa agora eu posso passar ó vamos ver o que que tem aqui ah isso aqui é o começo do jogo eu passei por aqui ó eu voltei se lembra ó tem uma aguinha aqui ó tá levidando olha tinha essa plaquinha salvei o game lembra que eu tava nessa parte essa pedra aqui eu não posso passar é pra ter outra dimensional stone aqui olha o safe point tá bonito vamos ver aqui ó lembra que eu passei por esse deserto fiquei até enganchado na época 2D ainda é pra ter outra dimensional stone por aqui salvar né porque não custa nada eu lembro mesmo que tinha outra dessas pedras aí porra rapaz quase que eu levo viu pra cá não é aí ó tem mais um baú ganhei life bonus o que seria isso será que quando eu matar um inimigo deixa dropar coração por enquanto não olha mudou até a câmera o que que eu ganhei câmera zoom claro agora quando eu vou pegar os baú vai ser essa palhaçada beleza pra cá não tem nada vamos que eu quero melhorar meus gráficos ou ganhar novas coisinhas e pra cá tem coisa coisa nenhuma vamos lá descendo aqui ah ó peguei coração é bônus de coração mesmo música também repetitiva pra um caramba né eu queria uma música nova baú vai dar zoom ó massa mais a cartão velho tem nada tem nada provavelmente não é pra cá ainda bem que eu não morro de uma porrada aí vê o que que eu pego texturas em HD ó agora não tá mais pixelado não brother tá todo mundo em HD vê o que que eu ganho aqui mais uma estrela vende as coisas o menu tá em pixel art ainda ah tem um baú ali agora eu não sei como pegar ele dá o balão por aqui tá ali ele deve ser um cartão outra estrela beleza beleza vamos lá vamos lá vamos voltar vamos continuar 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 o caminho agora a gente tá jogando um jogo com gráficos em HD não dá pra passar por aqui beleza dropou um vem não dá pra passar não por aqui e agora vai pra onde não é pra cá não é pra cá não é pra cá pra onde é agora eu me enganchei no jogo não dá pra passar não nessas árvores aqui eu devia dar pra passar tá ó história de Nória Nória mina as minas de Nória fica ao sul daqui por favor rápido meu herói tá 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 vamos nessa vamos embora olha o mapinha ainda tá do mesmo jeito achei que tinha as 3D só o personagem tá no baú agora o mundo está dimensional 3D tem uma caverna aqui vamos entrar olha que tá bonitinho as minas de Núria será que vai ter batalha de turno aqui ou é só na espadola mesmo as minas foram abertas ah nem dá pra quebrar os potes tipo Zelda decepção tá fechado ele é bem linear né ali eu não vou poder passar mas é um morcego minha filha as portas estão fechadas preciso que você abra pra continuar sim eu imaginei isso né break pots pots potes quebraveis beleza agora tem uns potes que quebram pelo Zelda break cable pots mais um baú placas de pressão apertei uma agora voada aperta a outra e abri as portas beleza se abriu essa porta abriu a porta lá de baixo tinha uma porta lá embaixo não vou deixar de perder aquele item não pra cá ó trancada ainda essa porcaria red wizard mago vermelho ai caramba ai esses magos estilo no Zelda o Zelda tinha filha da mãe é fora vamos lá ah mano para de me dar dano morreu tem uma porta trancada ali agora trap room fechou a porta mas não me dá life clássico de dungeons de Zelda né mais um baú deve ser a chave como eu disse devia ser a chave já pode prosseguir aqui no caminho abriu aqui olha que bonitinha a porta abrindo espeleto ai meu deus pegar ele pelo lado morreu entendeu meu coração enche muito pouco que ladrão essa Núria das minas de Núria não parece a meninazinha que está com a gente tem um baú ali mas não consigo pegar não tem um pulo não parece com ela precisa de um mecanismo que abra as passagens de água ai droga tem um Red Wizard aqui esse morreu alguma coisa aconteceu em algum lugar as plataformas não é só aquela lá e aqui eu pego um novo item aqui apareceu mais coisas e mais locais para ir e mais labiríntico ainda mas como não tem batalha por turno aqui nessa parte fica interessante vamos dar continuidade aqui vai não tá vou precisar de uma chave não é pra cá onde será que é essa chave meu irmão descendo aqui deve ser pra cá aqui eu volto pro começo né voltei pro começo deixa eu ver pra cá ali 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 aqui a chave é posto aí vamos descer por aqui só pra ver opa um baú aqui deve ser uma estrela ou um cartão estrela bora e esse pack pacote aqui que eu peguei de graça né há um tempo atrás na Epic Game ele vem o jogo 1 e o jogo 2 o jogo 2 eu nunca nem joguei um ainda joguei um pouquinho eu sabia que ficava 3D por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês eu menti quando eu quando eu disse ah não lembrava que faz 3D mentira lembrava meio que lembrava né mas é realmente impressionante cara esse jogo sério mesmo mais um baú aqui pode se quebrar a vez aumentar o life bloco de empurrar beleza abrir a porta dar aquele zoom na porta né porque eu já peguei as câmeras de zoom mesmo seco pra cá ai mais um ver se isso que empurra vamos matar esse moncego que eu tô precisando de life se aparecer é um coraçãozinho aí zoom que empurra abriu mais uma porta tem uns baús que ficaram pra trás que não tem a mínima ideia de como pegar ele vai ter boss agora se essa aqui peraí mais um pouquinho de life não tem a save né olha uma trap ruim ah agora o alcance da espada é ridículo então já foi dois três beleza peguei um coraçãozinho coração dividido em quatro partes aqui aí defesa não sei ah tá 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 interface em três deus os coraçõezinhos agora estão todos bonitos tá me curou porque vai ter muitos monstros na próxima sala grande coisa consegui buraco ah pra que que eu consegui a la zelda né a gente tem que derrubar esse cara no buraco ora meu filho você não vai aí caiu abre a porta por isso que tinha um buraco agora a gente tem essa opção também no jogo esquerda ou direita aquela strap room do zelda que você escolhe o botão errado tem um começo do link to the past tem um que descem as cobras ah então deve ser a certeza abriu a passagem pra cá não tá aberto então vamos seguir por essa danger tá outra armadilha eu não quero ganhar armadilha não não quero ganhar armadilha armadilha é chato 1 1 2 3 vamos embora 1 2 3 vamos embora bora passando é que eu peguei agora ah 2 3 1 já foi bora falta um wizard de magia aqui não some safado morreu morreu não sei eu acho que é pra empurrar a estátua tá 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 eu tenho que fazer o caminho acendendo os painéis beleza puzzle resolvido agora eu vou precisar de outra essa danger é grande viu meu irmão beleza tem espinhos no chão e tem os malditos ventos mas eu também taquei o foda-se agora e tanto faz aqui só pra pegar mais uma chave vamos devagarzinho pra não levar mais dano do que eu já tô levando sacanagem ah tem um save ali perfeito beleza morreu save game e aqui eu ganhei lava ok no que eu queria ganhar eu queria ganhar super poderes mas tudo bem vamos dar continuidade aqui e me dá pelo menos um coração um bad felis cuidado com seus passos ah armadilhas aqui legal isso aqui foi legal gostei eu não tô enxergando eu não tô enxergando mas é deu auto fire auto fire o que que significa auto fire deve ser sei que é auto fire é passei até mais o tirambaço me derruba viagem ai meu deus ainda tem isso aí beleza mais uma trap room eu quero mais poder um escudo sei lá vocês me daí curei agora vamos seguir aqui e aí mais um ah eles são chatos brother morreu agora só esse esqueleto aqui e se virou num nível arde aí de distinto superior do goku viu ai ai mano aí morreu liberou lá não vou voltar não pra essa porcaria liberou outra passagem aqui provavelmente é pra onde a gente tem que ir eu só acho esses potes porque eu quero curar pelo menos metade metade já foi né tá bom bora tá eu voltei pro começo do jogo que porra é essa eu voltei pro começo mas eu peguei algum item tá tá dizendo que pra cá é o boss é isso tá eu voltei começa ali o boss mas e aí o que foi mais que eu consegui porque eu não tenho nada aqui ae tem caminho pra cá baú chave do chefe só pode o que é que eu ganhei chave do chefe como eu tinha dito eu tenho um savezinho antes do chefe ae ó pau ok não consegui só a chave do chefe chave do chefe chave do chefe consegui também a porta do chefe ali tem mais um baúzinho ó baú não mas um potezinho desse pra curar vamo lá vamo lá asda roberto cadê o item esse menu aqui não tá em hd não viu só a hub que tá em hd vamo lá enfrentar mais um boss essas paredes quebradas se eu tivesse uma bomba claro pra conseguir deixar o life for hp né antes do chefe a presença maligna na frente faz fim de nada ela né agora sim ih caralho cara you shall not pass nas minas de muria muria podia ter essas essas brincadeirinhas uma sombra a porra beleza é desviando muito dele e esperando ele bater na parede né ah tá ocupado bora pra cá beleza ele é bonzinho ele me deu cura vai de novo mesmo ataque otário vai não bolas de fogo não filho tá bom mano bora ataca do outro jeito ai levou morreu rei de luz é que eu ganho o primeiro item massa normalmente no zelda quando você mata o boss você ganha um item irado né bora ver o que é que eu ganhei de item ganhei a espada do cloud com certeza parece a espada do cloud parece muito a espada do cloud num tamanho menor claro arcos me front side minas de não sei o que ela já tá sentindo um ar do lado de fora né mas também tava em cima se ela não tivesse sentindo lutas 3d o que é isso ah este eita tá massa viu tá massa mesmo ó vê como é a cura ele tá bonito mesmo viu gostei como agora eu ganho experiência tá ótimo morreu um e aí o macar levou dano pra caramba viu vai se cura caix morreu olha tem as posições o Roberto foi pro 4 o Caíros pra 4 também vamos ver pra onde a gente vai agora já vamos entrar na cidade 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 entra eita porra peraí ficou o gráfico mais bonito do que que tava aqui fora olha estilo sei lá final 7 ah tá tá pedindo pra salvar vamos salvar olha ao 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 que massa velho ah o CD carregando velho que massa nessa parte não tinha chegado não cara o CD carregando que massa cara isso aí foi opa baú pra caramba agora tá uma criança correndo na fonte mais npcs tá falando sobre os cards lá é um jogo de carta velho que nem no final fantasy 8 olha só caraca é um jogo de carta aquelas cartas que eu ando pegando eu não sei jogar eita é assim que funciona então vamos pegar essa carta pra gente cara a gente tem um jogo de carta não é no estilo do final fantasy 8 mas cara isso é impressionante como é que ele pegou essa minha carta aqui 5 ah tá temos numeração 5 é maior que 4 virei a carta dele e virar a outra ele pegou duas cartas minhas ao mesmo tempo aqui eu pego duas dele também era pra pegar perdi quero ganhar uma dele peraí no modo fácil pô agora que eu entendi a regra do jogo botão 4 deixa eu ver aqui de minhas cartas que eu posso fazer é forte nas laterais botar minha abelha aqui já ganho essa carta do meio dele aí ele ganha minha abelha beleza fica com ela aí só não quero botar esse tatu aqui ele é fraco aqui esse que é 5 pra todos os lados botar aqui do lado da abelha aí eu ganho uma abelha pra mim ele botou o tatu pra pegar essa minha carta mas o tatu dele é fraco vou jogar o meu tatu aqui aí um fica pra cima acho que não tem problema beleza deixou um dois ali eu tenho três peraí um quatro empata então vou com esse três aqui ganha essa carta pra mim e agora ele vai jogar a última carta dele que pode ser que pegue vários meus tá beleza legal já sei como jogar massa mercador eita tem tem quanto aqui eu tenho 1690 fest dvd play eu acredito que é pra passar o rápido fênix down vou comprar uma ah não quero comprar o fest dvd mas cinco mil de dinheiro cara vou pegar um save e vou vasculhar mais lá fora pode ser que tenha baú que aqui o gráfico já tá irado lá fora não tá acho que fest dvd deve ser isso aí deve passar rapidamente essa telinha de loading né vou salvar aqui é cinco mil vou só vamos terminar a cidade vai com calma que é cinco mil de dinheiro cara pra pegar isso é muito tempo de gameplay eu vou ficar farmando também não eu gosto charmoso o game tem uma navezinha o que que a mulher fala cara a Kairis falou Cid claro o nome dele vai ser Cid o cara do avião entra no nosso grupo Cid entra no nosso grupo aqui atrás do amuleto essa mulher agora vai falar bom clear a gente precisa suitar de bom clear é isso ela disse que vai estudar magias mais poderosas tá bom mesmo só tem rio e ele vai atrás das bombas é isso eu devia ter eu devia eu devia ter ido com ela farmar velho tem um baú aqui HD backgrounds eu não vi muito ah tava meio pixelado pra entrar no fosso nesse não a veinha né tá dizendo que viveu 60 anos na cidade chato mesmo ah tá HD mesmo tá bonitinho tá tudo borrado eu vou vir pelo outro lado da cidade vou ter que ganhar mesmo material pra comprar item né tá tão bonitinho velho o jogo esse loading de CD tá foda viu tem aqui com ó não tem nada de bomb e alguma coisa não vamos por aqui como é que tá o menu mesmo foto do menu ainda tá feia me curou vou para o norte salvar me salvei vamos ver o que tem para lá sair da cidade os gráficos não estão sozinho agora mano o cano do mario easter egg e eu não estou dando uma lenhada de de poaça mesmo e 10 x pensar que os gráficos do jogo fica mais bonito que isso hein caminho para lá deve ser ver se eu achar alguma coisa caminho para cá também tem uma torre vamos ver a tal de black cidadão eita não 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 foge 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 fugir tartaruga ainda não eu não consigo usar os itens no menu velho só em batalha e me lasca vamos ver aqui deixa eu ver o que tem para cá a salva lá nessa e até uma cavale esse cogumelo e a tartaruga agora eu entendi porque que o cano do mario está aqui usar uma potion e basicamente um goomba e uma tartaruga do mario vamos ver como é que eu posso de dano mas me dá um dano cabuloso viu morre não brother aí morreu entrar nessa caverna aqui para ver qual é voltou a ficar de ruínas ou sarudak o que é que vem aqui character select select o hero agora eu posso selecionar o personagem agora ficou cabuloso os inimigos estão vindo com tudo dinheiro na chão esse aqui virou um diablo isso aqui virou um diablo olha só aqui do diablo quebra mais dinheiro aqui pro baú chain e combo ah agora eu faço combos ó que dá King of Fire beleza peguei HP precisando ai eu peguei nos itens olha o inventário eu nem tinha visto mais 2% de chance mais 5% resistência fogo cara que massa muito estilo diablo isso aqui mais um baú vamos pegar life agora fica lá na parte de baixo como é nos jogos de diablo olha aí e tem inimigo mais cara tá muito foda isso aqui velho também também pra comprar o fast drive agora viu agora ganhei iluminação foda beleza armando dinheiro pra caramba aqui também porra e e muita grana agora não tô vendo mais nenhum baúzinho que me dê cara só faltava ter um mapazinho ó peguei é isso aqui vem mais inimigo aqui as mosconas são fortes viu os inimigos voltam a aparecer opa peguei stone break 300 de dano de pedra olha tem um item aqui cara tem que pegar matar agora aparece o dano dos inimigos já tava tava aparecendo já tem que upar mais pegar mais itens achei que os inimigos voltavam pelo visto não voltam não só a partir daquele ponto que tem pra cá opa um baú deve ser uma estrela ou alguma outra coisa dynamic light olha aí eita tá bonito agora viu teve ponte antes né que eu não sou trouxa calma esse mago é chato é que nem um red mage beleza spirit of type o que é esse spirit of type é esse aqui 100% de dano em criaturas mitológicas quer que o jogo considera criatura mitológica né fiz HP aqui minimapa isso é bom agora sim isso é muito bom minimapa viu mais um item e mais um baú é o que a gente quer né deve ser estrela pra ter dado zoom assim sei lá esse aqui dá o que que eu não tô vendo ou me usa em Itadragon 12 mil dragão que dragão o que de onde é que é esse dragão tem um save bem aqui drag nossa olha lá embaixo que massa viu essa parte de diabo aqui foi a que eu mais gostei até agora estilo diabo multiple kills multiple kills o que que significa isso é multiple kills nada da sorte entendi o que é esse multiple kill dinheiro meu filho dinheiro é bom multi kill tá aí apareceu alguma coisa assim brincos do zodíaco 0.1 de defesa nas orelhas o que que significa opa apareceu de novo o multi kill pelo visto não é nada não posso quebrar potes sendo que eu já tinha habilitado isso o jogo tá me enrolando tá bem escura toma filho faça fila aqui toma ah o mago velho beleza peguei o espírito do aventureiro e o que nem peguei mais 10% de loot acho que isso não tá dando nada velho de aumento e aqui é bom contra esses magos velho pegar esses magos na pé eles são chatos eita mas veio até o mosquitão velho acabar com os magos e agora ultra combo vai pra caramba abelhão ai meu hp tá cheio já não vou encher mais isso não lá em cima tem opa time giants que eu não sei o que é don't ask é um pergunte lighting que é pra pegar todos os itens aqui com drop on de inimigo deve ser um cartão velho daqueles né estrela achei mas não cartão agora que eu sei pra que serve que é pra jogar um jogo estilo carta agora que ficou interessante não vem tá bem escura essa parte do jogo umas dynamic lights peguei outro item tá faltando só um dois três quatro cinco seis sete itens pra me fechar minha build três itens peguei um anel de alguma coisa peguei mais um dois três quatro cinco itens minha conta não tá muito boa não não pra cá tem canto tem safe points tá vindo coisa ruim aí viu não desce não tem um boss ali ai uma música bem mais forte agora coisa da minha cabeça tem um tal de outra aqui mas me deu nada não posso ir pra cá só me resta ir pro boss mas eu vou voltar e salvar lá porque eu vou enrolar o jogo é um jogo longo ou é um jogo curto velho ele tá vamos lá vamos pro boss essa parte foi a mais legal do jogo até agora pra mim faltou um item velho um item pra completar minha build vamos lá que apareça o boss acho que depois pega o baú né eita porra ele dá muito dano tá me dando dano eu acho que aqui ainda é a melhor estratégia pra mim já tirou metade do meu life mas também já tirei metade do dele crítico não esse negócio 315 isso aí foi pai do jogo viu fazer isso aqui todo esse mocego eu quero matar o chefe para que eu vou morrer depois o boss morreu olha vocês alguma coisa aconteceu em algum lugar deve ser lá em cima que tinha uma passagem que eu não podia passar né fica bem claro no final das contas aqui ó diz liberou passagem porra isso é muito diabo velho olha que massa voltei para cidade cara até a segunda parte ah voltei para o canto certo vamos comprar logo fast dvd porque eu estou cansado desse load ora tia o que tu tem uma silver arma vou pegar uma armadura acho que é mais interessante para mim ah mas sobrou dinheiro para o fast dvd sobrou para o harry candy agora não vai ter mais loading horrível não ó sem loading que massa ah eu peguei a segunda parte do amuleto então provavelmente a primeira parte vamos para cá então vamos batalhar aqui no modo batalha mesmo ver se a gente acha alguma coisa para cá opa floresta não consigo passar para cá ah o mini mapa está ali agora tem um mapa velho que massa vou achar alguma coisa aqui estou com armadura mais forte também estou com uma silver armor eita mano levou um dano e não morreu a gente está aguentando duas porradas contável beleza deixa eu fazer o seguinte vou para a cidade mesmo depois eu vasculho os outros pontos e eu acho que eu vou encerrar essa gameplay aqui vou salvar aqui espero que vocês tenham gostado vai ter uma parte 2 vai ser bem legal também e eu te espero nessa parte 2 deixa nos comentários se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar desse tipo de vídeo que eu estou trazendo para vocês beleza eu sou Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui memória de locadora